Rosana, apressa isso, pelo amor de Deus. Tô vendo. Você é no telefone, costureira. Eu tô vendo porque você conseguiu seduzir o meu marido. Ex-marido, seja. Mas que foi meu, por 30 anos. O que me dá mais direitos sobre ele do que você? Direitos? Sobre ele? Vem cá, Tereza. Você se acha proprietária do Marcos porque ele ficou casado com você por 30 anos? Não, é que mais direitos do que você eu tenho. Mas eu não quero ter direitos sobre ninguém. Pelo contrário, eu gosto das pessoas livres que fiquem comigo enquanto quiserem ficar. Sem obrigação, sem contrato. É coisa engraçada porque é assim, é. Mas você tá casando no civil, no religioso, você está assinando um contrato. Tô sim, porque ele quis. Por mim, eu vivia com ele sem nenhum papel. Sabe o que você precisa? Conhecer urgentemente uma amiga minha. Alice. Muito obrigada. Já tenho todos os amigos que eu escolhi que eu queria. Ninguém é de ninguém. Na vida tudo passa. É a filosofia dela. Mas acontece uma coisinha assim que eu tô. É que eu tenho medo pelo patrimônio do Marcos que eu ajudei a formar, aumentar, construir e que você agora pode acabar com ele. Você é bem abusada, né? Como você é abusada. Eu não preciso do dinheiro dele. Eu ganho muito bem. O suficiente pra mim, pra minha família e até sobra, pra dizer a verdade. Mas pra uma mulher, não quer demais ter um pouco a mais. Depende da mulher. É, mulheres como você, claro. Olha, você não vai conseguir estragar meu casamento. Mesmo me ofendendo com as suas mesquinharias. Poxa, você também casou. Você também entrou vestida de noiva. Teve seu dia de glória. Não casei. Não é elogioso. Ah, é verdade. Ele me falou e eu esqueci. Tem mais essa. Sabe o que era meu sonho? Entrar de noiva? Mas o Marcos dizia que não acreditava em Deus, não acreditava nos padres, na igreja, nem mesmo em coroinhas. E eu guardo essa mágoa até hoje. E eu sinto muito. Você sente muito? Sente muito? Não quero que você tenha pena de mim. Você tá pensando o quê? Que eu tô aqui lamentando a minha separação? Triste porque vou perder o homem da minha vida? Você tá muito enganada. Vem cá. Pra que tudo isso? Por que a gente não estabelece uma convivência pacífica, civilizada? Vai ser melhor pra todo mundo que a gente se dê bem. Que pelo menos finja que se dá bem. Eu não sou mulher de fingir. Eu digo o que eu sinto e o que eu penso. Rosana! Agora quem tá me irritando é você com essa demora. Dá pra apressar, por favor? Ai, mais dez minutinhos. Mas se a senhora parar quieta? Dez minutinhos, hein? E eu, se fosse você, eu aproveitava esses cinco minutinhos que ainda te restam pra cair fora dessa aventura porque eu posso te garantir, você não vai ser feliz. eu posso tentar, pelo menos. A gente se ama. Mas... Me faça... Me faça rir. Mas eu nunca fui feliz. Você ficou casada há 30 anos, infeliz? Meu Deus! Mas no primeiro momento que eu me senti infeliz e eu arrumo as minhas coisas e eu vou embora porque eu não tenho vocação pra Marte. E acha que vai continuar desfilando, que ele vai deixar. Me fez abandonar a passarela quando eu tava... no... no topo, no auge. As passarelas, eu mesma tô deixando por conta própria. Mas eu vou continuar como modelo fotográfico, que é o que me interessa. Sabe por quê? Porque eu não abro mão de ganhar o meu dinheiro. E você devia ter feito a mesma coisa. Podia estar aí, até hoje, fotografando. Mas agora vai me dar conselhos. Vai dizer o que eu devia ter feito, o que eu não devia ter... Era só o que me faltava. Pronto, pronto. Estou. Então, estou bem assim? Um lixo.